Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como é que se faz um manjar branco. Vamos lá? Em uma vasilha de espejo de leite, acrescente o amido de milho e misture. Adicione o leite de coco, o leite condensado, meca fogo, misturando sempre. Despeje uma forma de cutim. Deixe esfriar e depois leve à geladeira, deixando lá por cerca de 4 horas. Agora é só desinformar. Vamos fazer a calma? Despeje a água, acrescente a canela, os cravos, a ameixa, e por último o açúcar. Leve ao fogo e depois que começar a ferver, deixe coberto. Deixe esfriar e acrescente sobre o maijão. Próximo dia. Mais no final até agora. Dá para imaginar queicando o se espere. Durante outras áreas para que achei mais grande. Dá para generalized a co cable. Deixe escravidar e marcou aulas para mamreno. Não tenha alcum silêncio de oficial caracterizado. Standard 1 emısı. förstandaiscernão